E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bavoz novamente, tô aí com mais um vídeo para o canal, dessa vez eu vou continuar com a série de vídeos aí da E3, tá, 2016. Vou falar agora da conferência da Ubisoft, um resumão, né, como tá sendo os anteriores aí. A conferência da Ubisoft começou com uma dancinha do pessoal dançando lá, mas uma carena, uns baião, uns trem doido lá para apresentar o Just Dance, tá, o novo Just Dance. Após a dancinha do povo loucão lá, veio um dos jogos que eu mais estava esperando, tá, que pra mim é o que vai deixar o The Division para trás e vai tomar o lugar dele no meu coração, vamos dizer assim, né, que o The Division, infelizmente, ele não superou minhas expectativas, ele nem manteve, eu acho, assim, eu fiquei até chateado um pouco de ter investido tanto no The Division aí, peço desculpas para o pessoal aí que estava acompanhando os vídeos do The Division no canal, só que realmente ficou difícil fazer um conteúdo legal de The Division, que é o Ghost Recon Wildlands, que pra mim, tá, pra mim, é o The Division em mundo aberto, com jogo de aventura, em co-op e até quatro jogadores da mesma forma, tanto que a jogabilidade é bem parecida, tá, não vou falar que é idêntica aí, porque tem várias coisas diferentes. Ele pega um pouco do Ghost Recon, com o The Division e une os dois, eu acho que vai ser uma coisa muito legal aí, vamos ver, eu vou ver se eu vou comprar ele, tá, ele vai lançar em março de 2017, tem tempo ainda, tá. Logo após aí o Ghost Recon Wildlands, veio também a Ubisoft falando sobre o South Park, tá, o novo The Fractured But Whole, que é o nome dele, é um nome que faz todo sentido, igual ao outro e tal, mas, gente, o jogo tá bastante legal, tá, quem comprar ele ganha o Stick of Truth, que é um jogo também muito interessante, muito legal, é um jogo de RPG, tá, com aquele sarcasmo e tal, aquelas piadas negras aí, obscuras do South Park, que são muito legais, tá, o sistema de batalha mudou um pouco, a história, ela segue a do Stick of Truth, então, quem jogou o primeiro aí, pode comprar o segundo, sem medo aí, que com certeza vai ser uma coisa muito legal, gente, eu acho que é um jogo que não vai ter como errar, gente, ele seguiu uma receita de bolo ali, dentro dos parâmetros do South Park, tá, ele pegou um pouco de RPG, o sarcasmo do South Park, e jogou lá, e é isso mesmo, gente, não precisa de ter medo não. Logo após o South Park, falaram do Dead Vision novamente, tá, novamente passaram o trailer do modo Survival, tá, que é a segunda expansão do game, e mostraram aí as novas roupinhas que você vai ganhar, tá, do Outlands, do Splinter Cell Blacklist, e do Rainbow Six Siege, você vai ganhar as roupinhas lá bonitinhas, skinzinhas, infelizmente é isso aí, gente, o Dead Vision aí, espero que ele surpreenda a gente, igual eu tava conversando com o pessoal aí do Wolf Team, gente, o que que aconteceu com o Dead Vision? Eles fizeram um jogo muito curto, e quiseram expandir ele durante o ano, etc, gente, eu acho que o erro deles foi esse, fazer um jogo muito curto, que tem várias expansões, se eles fizessem um jogo grande de uma vez, jogassem de uma vez, e pá, jogo tá grande, jogo é isso aqui tudo, o mapa é enorme, e vambora jogar, eu acho que ele faria mais sucesso do que lançar ele aos pouquinhos, jogos, entendeu? Junto com esse Season Pass. Mas enfim, gente, vamos ver aí se essa nova expansão aí, Survivor, a segunda expansão, né, vai fazer o pessoal voltar pro Dead Vision. Após o Dead Vision, eles falaram um pouco mais sobre o Oculus Rift, tá, o pessoal tá falando bastante sobre esse Oculus Rift, tá, ou realidade virtual, o que é muito bacana, tá, apesar de não ser realidade pra gente, igual eu falei no vídeo anterior. Apresentaram dois jogos, tá, que um é o Eagle of Life, que é tipo um rouba-bandeira, que você tem que, são três avizinhas que tem que voar pra pegar um coelho, eu acho, um bichinho lá, não sei exatamente qual que é, e trazer pro seu campo, pra ver o jogo, eu acho que pra quem assiste, o jogo é meio, né, mas pra quem joga deve ter sido muito legal, dar uns voos rasantes, voar ali pra pegar o objetivo, mas infelizmente a gente não tem essa visão, então vamos esperar aí chegar, talvez na BGS, né, desse ano, tenha como julgar alguma coisa com esse Oculus Rift, mas por enquanto é esse Eagle of Life e o Star Trek também que foi mostrado na conferência da Ubisoft, o que pra julgar parece ser muito interessante. Após falar dos Oculus Rift, eles falaram também de, finalmente, de For Honor, tá, que é um jogo bastante interessante, lembra demais o Daunted Warriors, porém, porém, as batalhas deles são um pouco mais bem trabalhadas, a batalha é um pouco mais lenta, um pouco mais detalhada, um pouco mais técnica, vamos dizer assim, não é esmaga-butão, não é soca-butão até destruir o seu teclado, o seu mouse ou o seu joystick, tá? Nele você escolhe uma... um lado, digamos assim, você pode escolher tanto vikings quanto samurais, quanto guerreiros, tá? E cada um vai ter seu background ali, vai ter sua história própria, e no desenrolar da campanha, você vai lutar contra as outras tribos, vamos dizer assim, né? Após isso, foi mostrado o Grow Up, tá, que é a continuação de Grow Home, pra quem conhece aí, vai ter uma continuação, eles anunciaram, tal, eu até fiz um vídeo no canal do Bavoz Recomenda, eu vou deixar no link na descrição aí, pra quem tiver curiosidade de conhecer, né? Após o Grow Up, foi mostrado aí um trailer gameplay do Trials, tá, Blood Dragon, que é uma nova DLC, não sei se é uma DLC, se é uma expansão, se é um novo jogo por inteiro, mas é o Trials, porém, Blood Dragon, que é o mesmo esquema do Far Cry, né? Foi anunciado também que ele já tá disponível pra compra, e pra quem gosta de jogo de manobra louca, Spirocopter maluco, virar de cambalhota, pular de um lado pro outro, passar nos trem doido, é uma ótima pedida aí, tá, gente? O Trials já é um jogo muito bacana, esse Blood Dragon aí tem um esquema mais... viagem, viagem pirotécnico, pirotécnico, sabe? Após isso, falaram do filme do Assassin's Creed, tá? O que eu achei muito legal, a forma que eles abordaram ele e tal, falaram que vão mexer um pouco na história, tá? Espero que não mexam muito, pra não estragar a experiência de quem jogou os jogos. E também aproveitando aí, eles falaram do filme, do possível filme, né? Do Watch Dogs, o que eu acho que o filme vai ser foda, velho. O filme vai ser muito foda. Dando abertura, claro, pra falar do Watch Dogs 2, que é o carro-chefe da Ubisoft, acredito, nesse meio tempo, né? Ele e o Wildlands, acho que vão ser os dois carro-chefes aí, nesse ano, nesse próximo ano, até, digamos assim, até a próxima E3, né? Da Ubisoft. O jogo tá fantástico, gente, eu vi as gameplays, parece que as gameplays não são maquiadas mais igual a Ubisoft fazia, porque o gráfico não tá super fantástico, super doido, super sensacional, vamos dizer assim, né? Parece que a história vai ser feita de uma forma mais interessante, os hackeamentos vão ser feitos de uma forma mais interessante, não é ficar pulando de um lado pro outro, sabe? Igual no Watch Dogs 1, que você ficava pulando de um lado pro outro, ficava navegando ali e... Não era interessante, não tinha aquela questão de hackeamento mesmo, igual a gente achou que ia ter. A gameplay foi até demorada, tá? Foi bem longa a gameplay. Eles focaram bastante no Watch Dogs e na gameplay desse Watch Dogs 2. E por fim aí, gente, da conferência da Ubisoft, eles apresentaram pra gente o jogo Steep, que é um jogo de vários esportes da neve. Snowboard, tem paraquedismo, aquele esporte que você fica igual um morcego com uma capa lá grandona, que você vai descendo, voando aí. Nossa, muito interessante, gente. Pra quem gosta aí, é um jogo diferente. Não tem muitos jogos desse estilo aí no mercado hoje, tá? Não tem muitos jogos bons, tá? Os jogos realmente são focados, igual tem alguns de snowboard que são bem interessantes, tem alguns de paraquedismo, mas muito fraquinhos, os snowboards são mais bacanas. Mas é uma grande pedida, gente. Me lembrou um pouco o California Games, claro, com um pouco menos de variedades aí de modalidades, mas lembrou um pouquinho o California Games e tal. Eu acho que eu vou até, se o preço estiver legal, vou até comprar ele pra divertir um pouquinho, beleza, gente? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Essa aí foi a conferência da Ubisoft. Foi um resumo, bem resumão, tá? Só pra vocês ficarem por dentro aí, e depois o que vocês acharam legal, vocês pesquisam aí, procuram no YouTube aí, os trailers, etc, tá? Se você gostou, se inscreve no canal pra não perder atualizações aí, beleza? Compartilha esse vídeo com quem você acha que vai gostar. E valeu então, gente. Falou, fui!